O Nordeste é o lugar mais difícil para o PRF vir. Como foi que tu conseguiu voltar para o Natal? Então, na época do meu concurso, o concurso era regionalizado, então eu já fiz por Rio Grande do Norte e, entre aspas, tive a sorte de já ficar em Mossoró. E falou entre aspas por quê? Porque algumas pessoas ficaram em outro estado e conseguiram chegar aqui, na capital, mais rápido do que eu. Agora, a remoção da PRF, ela tem um concurso interno chamado CISNAR. Que ele acontece, toda vez que tem um concurso novo, que vai entrar novas pessoas, esse concurso ele acontece, né? Para dar oportunidade de eu ver o remanejamento e só depois desse remanejamento, eles distribuírem as vagas para os novos que estão entrando, né? E o CISNAR, ele é o concurso que ele é a oportunidade que a pessoa que está no operacional, ela tem de continuar no operacional e ir para outro estado ou para outra delegacia da mesma regional, do mesmo estado, né? Só que, além do CISNAR, existe outra forma de você ser removido dentro da PRF, que é você sair do operacional, que é onde você entra, né? Teoricamente, todo mundo é para entrar pelo operacional, mas pode, excepcionalmente, pode acontecer de entrar pelo administrativo. E aí, você pode estar no operacional e ser removido para o administrativo. Então, pode ser que esse processo seja mais acelero para você, no sentido de você mudar de lugar. Você só não vai conseguir se manter no operacional, assim, tão rápido, sem ser pelo CISNAR. Não sei se eu consegui me fazer clara. O CISNAR é um concurso que todo mundo é removido de operacional para operacional. Eu estou lá em Mossoró, quero continuar no operacional, na escala, e eu quero vir para Natal, por exemplo, que foi o meu caso. Eu demorei sete anos para conseguir isso. Cacete, sete anos. Mas se eu tivesse, por exemplo, do operacional e do pró-administrativo assumido alguma função, alguma chefia, por exemplo, eu poderia ter vindo mais rápido. Entendeu? Agora mais ou menos funciona. Entendi, o pessoal fala muito disso. Então, você assume uma chefia. Por que é mais rápido? Ninguém quer ser chefe, é? Ninguém quer ser vice. Na verdade, não é que ninguém queira ser chefe, porque, assim, o trabalho do operacional tem a questão da escala, tem a questão da folga, né? Algumas pessoas se identificam mais também com o operacional. E também com a folga, a questão de ser escala. E, assim, a nossa essência, a essência da polícia é ser operacional. A exceção é você estar ali no administrativo. Que precisa, né? Que precisa. Senão não vai funcionar. Mas, assim, as pessoas... E, assim, se você falar, ah, mas, assim, a pessoa não prefere ser chefe, porque, assim, algumas chefias, realmente, em termos de remuneração, não vai mudar muita coisa. Mas tem uma gratificação, né? Depende da chefia. Depende da chefia. Depende da chefia. E eu, como... Eu posso ser chefe, mesmo entrando depois de você? Sim. Eu posso ser seu chefe? Pode. Pode. Justamente por conta daquilo que a gente falou, que todo mundo entra igual. Não existe requisito para ocupar chefia de antiguidade. Tipo assim, ah, tem que ser mais antigo. Não. Qualquer... O cara pode entrar hoje, a pessoa que está se formando hoje, né? Ser nomeado e ele já assumiu a chefia. Ser meu chefe, que tem muito mais tempo que ele. Nove anos. Mas eu faço uma prova interna para ser chefe? Ou alguém vai lá, me escolhe... É alguém que escolhe. Provavelmente o chefe do chefe. Tipo assim, um exemplo. Você vai ser chefe de delegacia. É o superintendente que vai escolher, que vai ser o chefe, entendeu? Mas é tão interessante isso, porque eu vi o superintendente dando entrevista, né? Não vou dizer o nome dele, mas era um superintendente bem... Estava em toda entrevista aqui. Depois ele é colocado outro superintendente e você vê ele na pista. Trabalhando, né? Isso é incrível, né? Normal, absolutamente normal. Isso pode acontecer com frequência, inclusive. É tipo assim, um coronel que era comandante da PM e hoje está numa barreira policial de trânsito. E isso é o que a gente... Nossa carreira é única, né? Essa, para alguns, é a vantagem de você. É fantástica essa... É fantástico. Eu também acho, prefiro... Porque eu, por exemplo, mesmo a APF ganhando mais, Eu prefiro ser PRF. Se eu for escolher entre PF e PRF, Eu prefiro mil vezes PRF. Porque tem essa... Como é que eu diria? Não tem essa hierarquia tão rígida, Tipo assim, você não já entra superior a alguém, Você entra igual àquela pessoa. E você pode ocupar uma chefia, Que é um cargo que você pode ficar ali por um tempo, Depois você volta a ficar ali no mesmo parâmetro que a pessoa, Como você mesmo falou, trabalhando na pista do lado dela. E um dia você pode ser meu chefe, E no outro dia você está aqui do meu lado. Então, isso também, eu acho que traz mais cautela no lidar com o outro. Porque você não sabe o dia de amanhã. Porque o mundo gira, né? O mundo gira. Você não sabe se amanhã eu que vou ser seu chefe. Exatamente. Na polícia jamais, por exemplo, Jamais uma pessoa que vai entrar como praça agora, Vai ser mais antiga que eu. Porque mesmo que eu demorar, vamos dizer, Eu sou soldado, cinco anos soldado, E ela entrou agora soldado, Mas ainda sou mais antigo, né? E jamais ela vai poder ser minha chefe. Tanto é que teve um estado Que um... Não sei se for um comando geral, Não sei se for um governador, Colocou um sargento Na função de um coronel. Isso deu um rebulice tão grande Que o governador teve que voltar atrás E tirar o sargento. Mesmo o cara sendo ultra mega power capacitado. E a gente tem, por exemplo, Tinha num curso de alunos sargento agora O cara que era doutor. Pós-doutor. O cara hiper, mega, ultra, power é preparado. Então eu admiro demais Essa hierarquia flexível, né? De certa forma, não é rígida. É uma instituição que ela tem um instrutor organizado. Porque ela precisa de organização, né? Então ela precisa de chefias. Precisa de subordinação. Mas não é aquela coisa rígida Como é no militarismo De que você já entra superior a alguém. Entendeu? A superioridade, ela acontece Por uma questão de organização. Porque é necessário. Você precisa ter um chefe A quem se reportar E também pra que a coisa seja organizada. Ter ordem, né? No lugar. Então, existe sim. As chefias, existe essa... Existe uma certa hierarquia Porque existe o chefe E existe o subordinado. Mas não é, como você falou, É flexível porque o cara pode deixar de ser Amanhã, ele pode ser, na verdade, subordinado. Não perdendo o fundamento, a gente tá falando da remoção. Do lugar mais difícil é o Nordeste. Por quê? Eu acho que é pra não dar praias quentinhas. Nosso litoral. Assim, o Nordeste... Eu acho que tem duas causas. Primeiro, que os nordestinos, eles passam mais em concursos. Se você for olhar, os cearenses dominam o mundo, né? Pensa bem, assim, quantos concursos que a gente faz Que nossos concorrentes são dos nossos vizinhos cearenses, por exemplo? Já parou pra pensar nisso? E o quanto que eles tentam, eles viajam o Brasil inteiro. E nós também, né? Assim, eu vejo uma realidade, por exemplo, o meu irmão De que os últimos concursos que ele fez Muitos eles saíram viajando o Brasil afora. Então, eu vejo assim, o povo nordestino Apesar de que a gente está até vivendo uma certa xenofobia Agora, com essa eleição, né? Enfim, por conta do primeiro turno Houve algumas... Desde o turno passado. Infelizmente, mas assim, se a gente for olhar O povo nordestino é um povo muito inteligente. Demais. Entendeu? E se você for olhar, nos concursos públicos Eu falo pelo nosso estado Quantas pessoas que passam aqui do nosso estado Em concursos públicos vão pra outros estados E depois ficou nessa loucura pra poder voltar Então, assim, a gente tem muito potiguar E volta pra minha terra Exatamente, a gente tem muito potiguar aprovado na PRF Trabalhando pelo Brasil afora Em vários estados E todo mundo naquela mesma expectativa De voltar pro seu estado E isso acontece com a Paraíba, com o Ceará Enfim, o Nordeste acaba Que muita gente se dedica ao concurso público Vai morar em outros estados E depois um dia quer voltar Então, esse é um dos fatores Mas aí você vai me dizer assim Sim, mas não tem outras pessoas de outros estados Que querem morar aqui E acabam participando desses concursos de remoção Todo mundo quer o salário de PRF Aqui Justamente, aí tem Costo de vida daqui que é mais baixo Se você for comparar com o Sul, por exemplo Costo de vida menor Tem a questão de ter o clima também mais agradável É um clima, apesar de ser quente, né? Algumas vezes, mas é um clima agradável E às vezes você não quer morar no frio Você quer morar no quentinho Na praia quentinha, sabe? Quer morar próximo ao litoral, enfim Então, eu creio que são São essas as As vertentes Seria isso que influencia Mas isso é uma questão de achismo Não posso te dar toda a certeza Do mundo sobre isso Então, você pode morar de 5 a 7 anos Dependendo Pra voltar pra sua terra Por aí Por aí No meu caso, eu levei 7 anos Porque eu queria Permanecer na operacional Eu queria sair Mas eu posso ir lá pra Amazonas Lá pra fronteira Lá pra... Mas aí, como eu te falei Agora, se você quiser abrir mão Ah, eu quero abrir mão do operacional Não quero ser só operacional Eu tô disposto a passar Um tempo no administrativo Dar uma contribuição no administrativo Você pode encurtar um pouco mais o tempo Agora eu posso, por exemplo Eu sei que tem vaga no administrativo pra Natal Aí eu posso vir pro administrativo Ficar um tempo E estando em Natal Ir pra operacional? Sim Mas geralmente isso leva um tempo Não é algo rápido Tão rápido Porque você Imagina Você vir E ficar, sei lá, meses O ideal é que você passe pelo menos um ano Por aí Mas não Não sei como que tá hoje em dia Se tem algo engessado com relação ao tempo Se tem um limite mínimo Mas você fica um tempo E o pessoal fala que o lugar mais fácil de ir Como PRF É pro norte Pra Brasília Sim Se você quiser Essa remoção administrativa Existem vários caça-talentos Que é um O caça-talentos é uma espécie de concurso também interno Que eles abrem Pras pessoas irem pra ali Pra Brasília Pra contribuir Com algum projeto Por exemplo Vamos supor que eles abrissem um projeto A gente quer fazer um projeto aqui Na minha área Pra modernização Como psicólogo Por exemplo Pronto Pra desenvolver saúde mental Saúde mental Aí tem um setor lá Só pra área de saúde Você conseguiria Como eu te falei Em Brasília É onde tudo acontece Com relação aos projetos básicos Tipo assim Escolha de viatura Uniforme No caso Um projeto Atualmente a gente tem um projeto Na área de saúde mental Graças a Deus que chegou Que a gente tem apoio psicológico Hoje em dia Se a gente quiser fazer terapia A gente faz Custeado pela PRF Sim Com psicólogos da PRF Ou Não São psicólogos Que não são da área privada Credenciados Pagos pela PRF Pagos pela PRF É um projeto Se eu não me engano É plano Vida Eu esqueci o nome do projeto Atual Mas por exemplo Você como psicólogo Ah eu entrei na PRF Tô aqui numa lotação difícil Sou psicólogo Quero contribuir com isso Você poderia de repente Ir pra essa área Pra esse projeto Por exemplo Ajudar nisso Pode acontecer Tem que Tem vários pontos aqui Coisas que eu queria perguntar Eu vi uma declaração Do superintendente